Vamos ver se você tá bom mesmo. Quantos materiais diferentes tem nesta mesa? Conta. Seis materiais. Já tirou de prima já. Seis diferentes? Seis materiais. Você vai encontrar aqui na Atene muito mais que isso, porque mármores importados e granitos. Aqui você tem uma variedade... A maior variedade de mármores importados da Grécia, Itália e Espanha e granitos existentes no Brasil. E o maior estoque à pronta entrega também. Como é que você sabe o que é a maior variedade? Como é que você sabe o que é o maior estoque? Podem pesquisar. A Atene tem mais de 300 mil metros quadrados de material à pronta entrega entre a sua fábrica que fica em Vitória, que é a maior e mais moderna da América Latina, e a Atene aqui em São Paulo. Agora vamos ver o que você faz em preço. Aqui tem o Quarela. Quarela Brett Aurora e o Bottitino Quarela, na medida 60 por 60, material italiano, calibrado, bisotado. Só mais essa semana a promoção. 108 reais o metro quadrado à vista mais IPI. Só mais essa semana. Agora, granito. Vamos falar desse aqui. Esse é o granito. Esse é o famoso Polo White, material de exportação, muito exportado para os Estados Unidos. Na medida 50 por 50, presta atenção, de 90 reais por 39,90 o metro quadrado à vista mais IPI. Pesquisem o mercado que eu tenho certeza que vocês não vão encontrar abaixo de 90 reais. Granito, Ju, Paraná, salmão. Diferente essa pedra. Na medida 50 por 50, só 59,90 o metro quadrado à vista mais IPI. Paulo, eu só queria dizer o seguinte. A gente tem granitos a partir de 29,90 o metro quadrado à vista. Tem que vir para cá e procurar. Isso aqui é só exemplo, não é isso? Marmoraria própria, fábrica própria, pedreiras próprias, preço lá embaixo, qualidade lá em cima. Avenida Marquês, São Vicente, número 23, junto ao Walmart do Pacaembu. Telefone. 3824-6888. E na Avenida Ibirapuera? 2.934. O telefone de lá é 5092-2329. Atenê. Atenê.